Muita gente questiona sobre peças, né? Sempre vai ter a galera que vai falar assim, pô, comprou uma peça de 5 dólares e está vendendo por 200 reais. Falar para o cara que está fazendo o garimpo. É a mesma história do garimpo e da pepita, cara. Enquanto estava escondido no rio, não tinha valor. O cara encontrou. É uma outra coisa. Ele encontrou. E quando você coloca no lugar do cara, o cara está no meio de uma sacola com 200 peças, 500 peças. Tem todo um trabalho. É um trabalho da visão do cara, é a curadoria do cara. Em relação àquilo. Eu vou fazer uma comparação em relação à criação de uma peça de roupa. Quando você cria uma peça de roupa e tem um vié sustentável, por que é sustentável? Porque realmente teve uma pesquisa por trás para chegar no algodão, para chegar num aviamento reciclado. Então, não é simplesmente peguei e montei uma peça. Não. Foi toda uma pesquisa por trás para chegar num produto. É a mesma coisa. E tem a curadoria de encontrar os fornecedores, prestadores de serviço. Qual deles que realmente entrega uma etiqueta, um tecido, um aviamento que tem a ver e conecta com essa ideologia que realmente tem um produto que é sustentável. Um prestador de serviço que se desustentável muitas vezes não é. Então, tem que entender. E é uma curadoria também para entender e entregar esse produto que gera essa conexão real. Exato. Qual indústria vai fazer o processo certo para numa lavagem de jeans. Então, tem todo um processo que você vai ter que gastar tempo e energia para chegar num produto que realmente você está prometendo no final. Tem uma... Vocês estavam falando de China, né? Tem uma história curiosa. Que assim, eu... Antes de trabalhar na Drop, eu virar criador de conteúdo, viver do meu sonho, né? Fazer do meu sonho um negócio mesmo. Eu trabalhei quase oito anos no Inmetro. Era... Olha só. Interessante. Eu era auditor. Viajei o mundo. Certificações 9001, 14001. Cara, fiz muito, muito, muito disso. Eu tive a oportunidade de ir para a China. E na China... Uma das coisas que eu aprendi lá é que assim, o chinês, ele não mente para você. Você se deixa de ser enganado. Boa. Isso é muito curioso de como eles enxergam isso. Que, por exemplo, se ele fala para mim... Você chega lá e fala assim, pô, quero esse iPhone. Aí ele fala assim, ó, esse iPhone custa 50 dólares. Ele fala assim, pô, você faz por 45 dólares? Ele fala, faço. Você faz por 30, faço. E por 20 dólares? Faço. Você acha que vai receber o mesmo produto? Não. Ele tem uma versão 50, 45, 30 dólares. É uma questão de matemática, né? Isso é muito louco. Isso é muito louco. E na moda é a mesma coisa. Na moda é a mesma coisa. Lembrando que, assim, eu falei de chinês, mas não estou falando mal do chinês. Estou falando mal da repercussão que teve os produtos chineses há um tempo atrás. Só que hoje, hoje a gente encontra coisas boas, fábricas boas e idôneas na China. Sim. Só que no começo ali era muito difícil, né? Como o mercado chinês se fechou também, né? Depois de toda aquela problemática que teve das denúncias lá no mercado chinês, os caras falam assim, ah, é, arranquem suas marcas daqui, marcas ocidentais, vamos fechar aqui e vamos fortalecer nosso mercado. Tanto que a PIC cresceu pra caramba, 361 graus lá, que é a marca deles, cresceu pra caramba, a Linning cresceu pra caramba. Uma porrada de marca chinesa, tipo, está numa pressão gigante lá, fermentando pra caramba. E tem público, né? Os caras não precisam de lugar nenhum mais pra vender, porque o público lá é gigante. Só ali já se sustenta. Só ali já se sustenta. E é importante falar desse relacionamento, que a marca vai se conectar com o cliente, porque a gente vê um monte de gente abrindo marca. E a gente vai falar sobre isso, e tem espaço. Será que tem espaço pra outras marcas? Vamos falar ainda hoje, nesse episódio. Mas a gente vê muita marca genérica, que pensa no produto, não pensa no que vai construir ali como marca, vendo lá o cliente estar recebendo. Muita gente vê o cliente ainda só como um lead, um possível comprador, mas é alguém que vai acreditar na tua marca, porque ele poderia, o cara que vai comprar uma peça da VIE, poderia ir numa magazine e comprar uma peça, cara, semelhante. A gente não vai dizer que tem a mesma qualidade, que passou pelos mesmos processos, mas é semelhante, entrega o mesmo objetivo, vai vestir bem o cara, às vezes a modelagem é legal, é muito mais barato, então o cara poderia simplesmente ir lá e pagar um produto barato. Por que ele vai comprar? Por que ele vai comprar a marca de vocês? Por que ele vai comprar a VIE? Porque ele vai se conectar. Ele vai querer fazer parte desse movimento que a VIE está construindo, que as marcas têm que construir. Eu vejo muito isso, cara. E eu aprendi isso, não foi no primeiro ano de marca, nem no segundo, a gente sempre foi muito ativo ali no skate, com a nossa comunidade, com os atletas, mas eu percebo isso hoje, inclusive mentorando as marcas e percebendo que marcas começam a se destacar quando elas param de vender um produto e começam a ter um produto, a venda do produto, a comercialização como uma consequência de algo que elas estão construindo. E é independente do que lançar a vende, do que tu falar, nossa, o que está vendendo agora? Caramba, eu tenho que fazer, é bermuda cargo? É camiseta oversized? Ah, é gola 3 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros? O que eu tenho que fazer? Cara, constrói marca e segue a tendência de mercado. Eu acredito muito nisso. Eu acho que marcas que não estão se posicionando, marcas que só estão copiando, elas vão passar trabalho. Então, elas têm que se posicionar como marca, construir uma marca, ser autêntica, trazer, né, que é a identidade do seu criador, da pessoa que está por trás da marca, transcender ali o nome da marca e se mudar de nome, cara, a identidade ela construiu. Inclusive, a Vieta provavelmente, me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente é uma marca que ela entrou num mundo ecológico, sustentável, sustentável, da sustentabilidade, porque tu se identificou com isso. Tu percebeu algum momento, e não foi só mercado, porque é muito mais difícil botar uma marca sustentável no mercado, o desafio é muito maior. Então, se fosse estrategicamente falando, não faria sentido. Não. E é por isso que tem poucas. Sim. Então, é muito pelo teu viés também ideológico, né, do que tu acredita. Eu acho que pela experiência ali, trabalhar, fazer consultoria para algumas marcas, trabalhar em novos negócios de outras marcas, eu percebi, tinha uma lacuna e tinha um desperdício. Eu percebi que uma marca tem que ter uma ideologia, tem que ter uma conexão com algum nicho que realmente represente esse nicho. E eu percebi que tinha, dentro do mercado da moto, tem muito desperdício. Então, eu juntei. A ideia era juntar sustentabilidade com design. Porque um tempo atrás você olhava uma marca sustentável, você olhava uma marca era meio... Feio. Sempre com... É, feio. Sempre com a mesma cara. Sempre com a mesma cor. Sempre meio... Você não olhava nada muito alinhado. Não tinha um streetwear alinhado com uma alfaiataria com uma camiseta bonita. Então, o desafio foi colocar sustentabilidade junto com o design. E dentro do... Da experiência que eu tive em outras marcas, eu vi o desperdício. E vi que era possível tornar alguns... Lógico que 100% sustentável é impossível. Mas tornar algumas peças, alguns artifícios dentro de uma confecção, torná-la sustentável. Como um aviamento. Você pode trocar um aviamento normal por um reciclado. Você pode trocar um algodão por um algodão melhor. Você pode pegar um jeans refibrado e usar no lugar de um jeans. Fazer uma lavagem com menos água. Então, tem algumas trocas que seriam possíveis sem tirar o design do produto. Então, esse foi o desafio dentro da Vielle. que...